Professor, eu vou interrompê-lo rapidamente só pra gente mostrar essa imagem que tá no ar agora pra quem tá nos assistindo na TV e na Panflix. Imagem de Sperot, na região da fronteira de Israel, com uma faixa de Gaza. Sperot é uma cidade israelense bem perto da faixa de Gaza e é de lá que chegam essas imagens mostrando uma forte explosão. A gente consegue ouvir o estrondo dessa explosão e ver uma forte coluna de fumaça formada. E isso poucos minutos depois, repito, do fim do prazo que foi dado pelo governo israelense pra que os cidadãos que estão no norte da faixa de Gaza se desloquem pro sul. A gente vai repetir o momento exato da explosão. Nossa, a gente consegue até ver fogo mesmo, né? Nas outras vezes, a gente só via a fumaça se formando, uma explosão, claro, até pode ser que a gente tenha percebido que pedaços, assim, do que a gente não entende se é de destroço, se é de um prédio, se atingiu alguma casa. Mas, dessa vez, a gente consegue ver claramente o fogo, né? A cor vermelhona e aí a fumaça bem densa se formando no céu e, claro, continua cinza, né? Pois é, parece que a promessa está sendo cumprida. Será que é isso, professor? A ameaça israelense? É, seria justamente esse indicativo de que as tropas podem entrar e aí a preocupação para civis, ela se torna ainda maior, né, professor? É, porque a gente está notando aí que a prática, a prática primeiro de terra arrasada, né? Você vai destruir o máximo possível e justamente forçar as pessoas, no caso desse um milhão de habitantes, a se moverem e saírem de onde estão justamente na busca aí por terroristas ou por áreas em que supostamente os terroristas estariam utilizando escudos humanos ou estariam se escondendo. O fato é de que, infelizmente, né, isso é um ponto certo que eu gosto de destacar, a guerra ao terrorismo é uma guerra que você pode tentar extirpar o máximo possível a situação e justamente condenar aqueles que são associados à organização terrorista, buscar insistentemente. Mas, infelizmente, é uma das realidades que este tipo de situação também, Vitor, a história fomenta aí ao surgimento de outros grupos. Então, hoje, você caça o Hamas, daqui a pouco é a Jihad Islâmica, depois você tem o Hezbollah, infelizmente a situação tende a ser repetitiva justamente em razão das condições que você vê em Gaza. Você tem ali uma população de 2,3 milhões de pessoas, se eu não me engano, e 1,7 são refugiados. E desses 2,3 milhões de pessoas, 47% deles são crianças ou menores de 18 anos. Então, que depois ou são obrigados a deslocar-se ou quando retornam para casa, não tem nada, não tem escola. E aí você cria um ciclo repetitivo de falta de educação, um ciclo repetitivo de pobreza, e esse tipo de situação, infelizmente, é o que gera a prática e o surgimento de novos grupos terroristas. Então, é lamentável que nós ainda não encontramos aí uma forma melhor de combater esta situação ou de colocar as duas partes numa mesa e dizer para ele, bem, vamos chegar a uma conclusão e cada um renuncia à violência justamente para evitar que nós não saiamos deste ciclo perpétuo de guerras. Professor, na sua avaliação, esse ataque seria praticamente uma forma de provocação a esse ataque mesmo na faixa de Gaza? Ou seja, foi um ataque planejado, meio que provocativo para que eles reagissem? Veja, Soraya, alguns anos atrás eu estive em território palestino. E você observa uma coisa, que é verdade, a situação econômica dos territórios palestinos é uma situação que é praticamente uma panela de pressão prestes a estourar. Isso não foi resultado justamente da ação do exército somente ali na mesquita de Al-Aqsa. A gente sabe que isso vem se acumulando ao longo de tempos e claro que conta aí sempre com elementos terceiros envolvidos nessa história toda que infelizmente colocam mais fogo no assunto ao invés de tentar colocar os panos para arrefecer a situação. Mas o que a gente nota é que isso vem num crescendo histórico, com essa situação em que você tem muita gente que denuncia também os problemas que enfrenta em Gaza. O grande fator é de que a situação nos territórios palestinos é muito, muito complicada com relação àquilo que eles observam nos outros países da região. E infelizmente, é o que eu falei, esse ciclo da pobreza, da miséria, vai se repetindo e estimulando que o ódio permaneça e aumente. Isso vai de geração em geração e isso só cresce. Então, se não se encontrar aí uma forma de colocar o pé no freio nesse sentido, isso vai ser uma ação que daqui a cinco anos nós vamos estar novamente comentando a respeito daquilo que aconteceu hoje. Então, esse que é o grande desafio do mundo, na minha perspectiva, é descobrir novas maneiras, já que as maneiras tentadas não surtiram os efeitos devidos. É só nós olharmos aquilo que os Estados Unidos fizeram na Afeganistão e que simplesmente terminou como está a situação atual, que é a possibilidade de novos ataques terroristas vindos do Talibã. Então, o que a gente nota é de que a fórmula está errada e ninguém está disposto a pensar, colocar o pé no freio e repensar a maneira como está sendo feita a situação. Houve o ataque terrorista? Sim, houve. É condenável? Extremamente condenável. Mas a gente precisa avaliar se todo este resultado vai efetivamente colaborar para que a situação melhore ou somente piore. A gente precisa avaliar se todo este resultado.